E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou começar aqui escolhendo um casaquinho novo, pegar um casaquinho verde. E seguinte, como vocês podem ver minha mesa aqui, ó, fiz bastante pacotinhos aí pra vender pros camarada lá. Usei três linhas dessas aqui e mais essa quarta aqui, ó, não inteira, né? Só plantando aí o nosso orégano. Olha só, eu tô com 68 sementes. Fiz aquilo que eu falei pra vocês aí no outro vídeo de ficar plantando e só cuidando deles, né, pra não deixar morrer. E deu certo aí. Bom, agora eu preciso terminar de fazer os pacotes grandes. É, não tem mais nada no balde, então vamos só fechar aqui os pacotes. Eita, o negócio deu um pulo ali. Opa, ficou faltando seis ainda. Ixi, eu achei que ia dar certinho aqui e faltou. Deixa eu ver, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nossa, faltou só um. Meu Deus do céu. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou plantar aqui mais um pouco. Vamos botando aqui mais semente. Eu vou fazer umas três fileiras aqui. Deve dar e sobrar já. Aí, sobrou 26 sementes. De boa. Agora eu vou dar uma regada aqui. Só por desencargo, né. Molhar tudo aqui pra não deixar secar. Beleza. Deixa eu ver como é que o Leo tá. Ah, tá bem abastecido. De boa. Eu andei dando uma olhada também nos comentários. Eu vi que alguns de vocês comentaram aí a opinião de vocês. O que eu deveria fazer com essa BM. Vocês deram ideias muito boas. Muito obrigado aí a quem comentou. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco da ideia de cada um aí. Fazer um Frankenstein. Vamos ver como é que fica no final das contas. Deixa eu abrir o portão aqui. Vou botar o carro pra rua. Que eu vou precisar aqui do... Do reboque. Vamos engatar. Bom, agora eu vou tomar um cafezinho da manhã aqui antes de sair, né. Tomar um maple. Deixa eu ver. Tem algum poutinho aqui? Tem. Tá quase estragando já. Embaixo não tem nada, né. Beleza. Pô, mas sacanagem aí. Faltou pouquinho aqui pra mim ir lá no... Nos mando, né. Pra poder vender pra eles ali e liberar o bunker. Mas de boa. Isso aí a gente faz rapidinho. Beleza. Vamos lá pra cidade então. Dá pra não bater ali o reboque no Prince. Bom, cheguei aqui no Roger já. É 8h41, então já tá aberto. Deixa eu desligar o carro aqui. E aí, Roger? Tudo bom, meu amigo? Bom, deixa eu dar uma olhada. Bom, a roda que eu vou pegar aí vai ser essa número 7 aqui. Vermelho com preto. Já vamos pegar ela. E o pneu, eu vou estar usando o off-road, né. Porque o nosso carro ali é off-road. Então tem que ter um pneuzinho aí pra todos os terrenos. E eu já vou colocando na roda aqui. Vamos comprando tudo. Aí, ó. Tá encaixando aqui o pneu. Perfeito. Vamos colocar aqui outra roda. Outro pneu. E a gente pode também encher aqui, né. A gente tem uma bomba aqui, ó. Vamos botar aí uns 30 PSI. Ó, 29, 30. Aí, beleza. Encher esse aqui também. Deixa eu colocar o outro ali. E vamos sair com eles tudo cheio. Aí, beleza. Vamos botar aqui a última roda. Enquanto isso a gente enche a outra. Aí, 30. Agora esse aqui. 30 também. Tá 30? É, 30. Beleza. Bom, já vou levar essas rodas aqui pro reboque. Aí, pronto. Bom, a cor. A cor eu fiquei meio em dúvida. Tem umas opções boas. Mas uma cor que eu vou testar. É pegar um azul assim, ó. Fazer um azulzinho mais escuro. Desse jeito, ó. Aí, ó. Pegar duas tintas, né. Que uma só pode não ser o suficiente. Vamos botar ali atrás também. Deixa eu ver o que mais faltou. É, por enquanto mais nada. Depois eu venho aqui e vejo o que mais eu preciso. Agora eu vou dar uma passadinha ali no posto de gasolina. Vamos parar aqui rapidão. Vou comprar aqui mais uns parafusos. Parafuso não que é demais, né. Bom, por enquanto é isso. Agora eu vou ir pra casa aí e montar tudo essas peças que eu tenho. Tá uma escuridão. Deixa eu ligar o farol aqui. Essa névoa aí tá atrapalhando bastante a visão. Opa. Meu Deus. Esse aí tem confiança do que faz, hein. Quase parou pra fazer a curva. Ah, não dá pra ultrapassar. Ainda mais que eu tô com o reboque. Deixa ele passar. Eu corto aqui, ó. Pronto. Resolvido o problema. Pronto. Cheguei em casa. Deixa eu manobrar aqui. Tá o reboque mais perto ali da garagem. Ah, e aqui tá bom. É isso. Deixa eu desligar o farol. E agora vamos tirar as coisas daqui. Vai ficar um pneuzão na BM, hein. Vai ficar bruta agora. Só não sei se vai levantar suficiente a suspensão, né. Qualquer coisa eu vou ter que ir lá pra pista fazer o derby pra ganhar a suspensão de off-road mesmo. Eu acho que ela deve ser um pouco mais alta do que essa, talvez. Ou podem ser a mesma coisa, né. Deixar essas tintas aqui. Beleza. Deixa eu desengatar. E agora vamos botar dentro da garagem. Pronto. Aqui tá perfeito. E é isso. Vamos começar os trabalhos. Deixa eu abrir o capô. E eu já vou começar aqui pelo módulo do ABS. Vamos colocar aqui do ladinho, ó. Agora vamos parafusar ele. Pronto. Agora a gente tem freio ABS. Eu já vou dar uma levantada aqui na BM. Que eu vou precisar mexer embaixo dela também. Aí, pronto, ó. Assim fica melhor. Eu vou tirar aqui esse parafuso. Pegar esse volantezinho novo aqui, ó. Tirar o original. Depois eu guardo ele. Bota esse daqui. Agora a gente parafusa. É, eu acho que talvez um parafuso preto fique melhor aqui, né. Deixa eu ver. Eu tenho aqui? Tenho, ó. Nas minhas outras bandejas não tem um sobrando, será? É, na verdade não. Vamos tirar esse parafuso aqui. Deixa ele aí no chão. Agora a gente vem aqui. Espera aí, esse aqui? É. Deixa eu pegar de novo. Pega ele. Coloca o parafusinho preto. É, ficou melhor. Gostei. Olha aí o volantezão, ó. Top demais. Bom, agora eu vou tirar aqui essas rodas original. Vamos arrancar todos os parafusos. Depois que eu tirar todas eu volto. Pronto, tirei aí todas as rodas, ó. Eu estava pensando em uma coisa que seria legal o Santa Gold botar aí no Momba Azul. Seria desgaste do pneu, igual a gente tem em uma Summer Car. Tem que trocar os pneus de vez em quando aí. Tem algum lugar que a gente pudesse levar eles para fazer a reciclagem também. Seria da hora. Bom, vou começar aqui colocando essas barras de torção. Ah, esqueci. Tem que tirar os parafusos de cima. Hum, devia ter comprado elas antes. Tem que ter todo esse trabalho aqui agora. Que elas vão presa em cima aqui da torre da suspensão, né? Vamos colocar aqui, ó. A barra da frente. Parafusar de volta. Três parafusinhos aqui de cada lado. O outro lado agora. Isso aqui é bom puxar assim, não ficar se dobrando todo, né? Aí, ó. Prontinho. Vou ter que fazer a mesma coisa aqui atrás. Pegar essa barra aqui. Opa, caiu. Aí, coloca aí. E parafusa de novo. Aqui é três parafusinhos de cada lado também. Pronto. Ganhamos aí um reforço estrutural. Top demais. Bom, eu acho que eu vou aproveitar que o carro está alto. E já vou dar uma mexida aqui embaixo. Na verdade, deixa eu colocar esse sway bar aqui. Já vou colocar também aqui essa barra estabilizadora. Aqui, ó. Vou botar de trás também. Aí, beleza. Bom, agora eu vou precisar de uns parafusos aqui embaixo. Se eu não me engano, é quatro parafusos. É um aqui. Outro aqui. Dois no meio, né? É, na verdade ela é presa aqui, ó. Ela é encaixada nessa peça aqui, ó. Tranquilo. Então é só dois parafusos. Vamos apertar aqui a de trás também. Oxe, tomei um susto aqui. Olhei uma pata aqui. Olha quem está aí. Caraca, Léo. Tu ficou assustador olhando esse ângulo aqui. Aí, pronto. Ali não precisa apertar. Tranquilo. Bom, agora eu vou dar uma mexida aqui na suspensão. Bom, deixa eu ver. Ajuste de altura. Eu vou colocar o mais alto que dá. Caraca, o mais alto é bem alto, hein? Vamos deixar aí no limite máximo. Alonga aí tudo que dá. Espero que assim não fique mais batendo fundo na terra. E por que eu estou alongando tanto? Porque eu vou dar uma amolecida nessa suspensão também. E por conta disso, o carro vai acabar descendo um pouco. Agora eu vou colocar as rodas tudo aqui. Ué, cadê? Ah, está aqui a roda. E bora apertar essas rodas aqui tudo de novo. É, eu acabei de perceber uma coisa. Essa roda aqui é preta, né? E eu botei os parafusos de metal. O bom era comprar os parafusos pretos. Que eu tenho muito pouquinho aqui. E colocar nas rodas. Aí vai aparecer que nem tem parafuso. Opa, esqueci de apertar um aqui. Olha o perigo. Bom, sobrou um parafusinho aqui. Filho único. Opa. Deixa ele aqui em cima. Bom, agora eu tenho que botar essas lanternas aqui. Já vou usar esse parafusinho. Deixa eu pegar o estojinho e botar lá atrás. Aí facilita a minha vida aqui. Dois parafusinhos aqui atrás. Aqui é de boa. Aí, prontinho. Deixa eu ligar aqui o farol. Ó, acendeu as luzes. Beleza. Bom, acho que agora o que falta aí é jogar uma tinta nesse carro, né? Ver como é que ele vai ficar. Então eu vou começar a pintar ele aí. Eu não sei se essa cor vai ficar boa. Peguei um tom aleatório aqui. E depois eu vou ter que dar uma regulada no brilho, né? No metálico. Então vamos ver como é que fica. Puxa, essa cor da hora, hein? Caraca, ficou um fosco muito da hora. Ó, o cinza passando para o azul. Aí vai escurecendo o azul. Vamos jogar nessa porta amarela aqui. Tá bem chamativa. Pintar o capuzão. É, realmente. Ainda bem que eu peguei dois sprays. Porque um só não ia dar conta, não. Esse aqui já tá menos da metade. Eu nem pintei tudo ainda. É que também a diferença de cor que ele tava é muito grande, né? Aí gasta muita tinta. Agora a questão é, o aerofólio, eu deixo preto ou pinto ele também? Eis a dúvida. Peraí, eu preciso... Preciso pintar o teto aqui. É, e vai acabar a latinha. Não rendeu muito, não. Esse aqui vai fora. Vamos pegar outra. Aí, agora sim. Agora a outra fenda lateral. Nosso para-choque. Gradezinha frontal. Deixa eu ver o que mais falta aqui. O interior, né? Do cofre. Claro. O que mais? O que mais? Acho que agora foi tudo. Beleza. Mas essa ainda não é a cor final, né? Eu ainda vou dar uma melhorada. Bom, deixa eu dar uma olhada no que eu tenho aqui. Bom, eu tenho esse preto aqui, ó. Deixa eu pegar ele e jogar nessa lanterna. Deixar ela bem escura. Hum, gostei do resultado, hein? Ficou legal. Pena que só tem como a gente pintar o fundo, né? Não dá pra botar, tipo, uma máscara aqui. Uma película no vidro. Ó, dá pra ver que o vidro ali é transparente. A gente pinta só o fundo. Ó, mas eu vou dizer que eu gostei do resultado, hein? Achei da hora. Não esperava que fosse ficar tão bom assim. É, não sei se esse era o folho preto. Ficou legal ou não, hein? Acho que eu vou tocar uma tinta nele pra ver como é que fica. Ele não é dos mais bonitos, né? Aí se deixar destacante assim... Ó, não sei. Parece que ficou mais legal azul do que preto. Vou deixar assim por enquanto. Ele é meio diferente, né? É questão de gosto também. Tá, agora eu preciso mexer aí no brilho dessa pintura, né? Eu vou pegar aqui um brilho. Eu vou precisar acender a luz da garagem pra mim poder enxergar melhor. Cadê? Tá aqui a latinha. Ó, aqui a gente consegue ver o brilho do carro. Na verdade, acho que antes de mexer no brilho, eu preciso mexer no metálico. Vou pegar aqui uma latinha de metálico. Deixa eu escolher uma peça aqui que tá bem reluzente. Acho que essa fenda aqui tá desse jeito. Então, vamos tacar o metálico nele e ver aí. Olha só. Já começou a pegar um... Um negócio diferente nele aqui, ó. Ah, eu botei no máximo, né? Vamos botar nessa porta aqui pra ver. Hum, ficou interessante também. Vamos tacar no chassi aqui. É, o carro ficou mais escuro desse jeito. A diferença é que aqui tem brilho, né? Nesses dois aqui, esse aqui não tem nada. Aí ele ficou foscão. Eu vou tacar então um metálico em tudo. Aí depois eu venho diminuindo e vendo como é que fica. Ó, ele tá totalmente fosco as peças. Ó, aqui vai dar uma diferencinha. Vou botar no para-choque. Ó, o para-choque já tá. Essa porta aqui, ó. Não tem nada. Ó, já tá mudando. Esse retrovisor aqui ficou preto, né? Eu não pintei. Deixa eu jogar um metálico neles também. Capozão. A real é que o metálico tá mexendo mais no tom do que no brilho em si, né? Sem o gloss aí o brilho não faz tanta diferença. Faltou o teto. Bom, acho que agora foi tudo. Só conferindo aqui. Na verdade, faltou esse retrovisor. Ah, acabou esse aqui. Mas eu tenho outro. Esse aqui tá fechadinho ainda. Nunca usei. Aí faltou dentro do cofre, né? Pronto. Olha aí a diferença que deu. Nossa, aqui tá bem brilhoso. Tem que ajustar isso aí. Agora sim, eu vou pegar o brilho aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui onde tá foscão, ó. Vamos colocando. Olha, vai dando uma clareada. Ó, aqui já deu um brilho legal. Clareou mais um pouco. Aqui começa a aparecer o reflexo, né? Tá no 158. Vamos botando tudo. É, e aqui ficou um espelho. Caraca, essa aqui tá sendo a cor mais difícil de acertar pra mim, hein? Vamos pegar agora um fosco aqui. Tirar um pouco desse brilho pra ver. Ó, eu acho que o 160 aí ficou da hora. Ele ficou um brilhinho fraco, ó. Um reflexo fraco. Deixou tipo um perolado, ó. Dá pra ver que tem um tom escuro e um claro na mesma peça. Acho que 160 aí vai ser o que eu vou deixar. Tá, beleza. Vamos começar pela traseira, então. O difícil é botar tudo igual, né? Tem que ir só no toquinho. É, 161 tá bom. Tá dentro ainda. Aqui já tá 161. Ah, tá. Ele tava pegando... Era no aerofólio. Beleza. Da tampa tem que tirar. Aí, 160. Caramba. O negócio ia estar com o meu toque aqui. Eu quero deixar 160 no aerofólio. Eu não consigo. Olha, pula pro 159. Ô, meu Deus. Caraca, tá difícil, hein? Ah, deixa 161. Não vou ficar brigando com esse negócio aqui também. Bom, para-choque eu preciso tirar. Então tem que pegar o mate. Aí, 160. Aqui deu. Essa porta aqui tem que aumentar. 160. Aqui tem que tirar. Aqui tem que botar. 160. Dentro do cofre tem que botar também. Aí, 160. E eu preciso tomar um... Um maple, né? Deixa eu pegar lá dentro de casa. Aí, tomei o último. Pera aí. Deixa eu pegar essa latinha. Botar aqui. Aqui estragou? Não. 8%. Beleza. É, eu entrei à noite aí mexendo no carro, né? Meu Deus. Como é que tá aqui? Não, aqui tá de boa. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Fechar tudo aqui. Fechar a garagem. No outro dia aí eu continuo. Vamos dormir. Talvez até de dia fique melhor de mexer ali. Ó, acordou 4h30 da manhã. Vamos dormir mais um pouquinho. Aí, 6h30. Esse horário tá bom. Beleza. Ó, já apareceu praga ali na plantação. Vamos pegar aqui o nosso pesticida. Aí. Acabei com a imundice. Tá tudo regado por enquanto. Tranquilo. Vou voltar aqui. Acender a luz. Agora eu vou precisar aí do fosco. Vamos tirando aqui um pouco do brilho. Nossa, essa peça aqui é que deu mais diferença. Olha o brilho disso aqui. Essa aqui tá reluzente. Vamos tirar um pouco. Aí, agora sim. Ficou mais condizente. Bom, acho que era isso. Acertei tudo aqui já. Dei a volta no carro inteiro olhando. Tá tudo 160 aí de brilho. Não tem mais o... O que fazer aqui. Beleza. É isso então. Deixa eu guardar minhas latinhas que sobrou. Essas aqui tão quase acabando. Só no cheirinho. Bom, agora eu vou pegar aqui o removedor de metálico. E vou tirar um pouco desse metálico, né? Que ficou bem forte. Vamos olhar por aqui. Ó, 220. Ficou uma cor legal, hein? Aqui dá pra ver bem a diferença de tonalidade entre os dois, ó. Aqui dá pra ver bem a diferença. Passou um pouquinho. Beleza, isso é o que deu pra fazer por enquanto. Só que eu achei que esse azul ficou meio claro. Eu queria botar um azul mais escuro. No final das contas, ficou claro ainda. Depois eu vou ver se eu pego um outro azulzinho mais escuro lá e boto aqui. Mas eu acho que ficou uma cor legal. Só tem que arrumar a cor das rodas, né? Tem que pintar as rodas ainda. Mas por enquanto eu vou deixar assim. E bom, pessoal. Então eu já vou finalizando esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! 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 Falou!